O canal tem uma sugestão para você. Já pensou em ter uma formação superior? Continua neste vídeo e saiba mais. Conheça o curso Gestão de Tecnologia da Informação. O mercado de gestão de tecnologia da informação é bem amplo para quem deseja atuar nessa área, pois com o crescimento da tecnologia, as empresas estão necessitando cada vez mais de pessoas capacitadas na melhoria e otimização dos processos tecnológicos dentro de uma organização. Em resumo, o Gestor de Tecnologia da Informação é o profissional responsável pelo gerenciamento de softwares, hardwares e também de pessoas. Por isso, tem ligação com a área de informática e também da administração. Quer investir nessa profissão e está sem tempo ou sem dinheiro para se dedicar aos seus estudos? O aluno do Polo Digital do UNINTA EAD pode estudar em qualquer lugar ou horário, utilizando seu celular, computador ou tablet. De qualquer lugar do mundo. Com o diploma igual ao do presencial, o aluno tem ainda a possibilidade de interagir com professores e outros alunos e com a autonomia para definir seu próprio ritmo de estudo. Por não precisar manter uma estrutura de sala de aula, um curso EAD é um investimento mais barato que uma graduação presencial. Escolha seu curso para começar a realizar o seu sonho de fazer uma faculdade hoje. Inscreva-se em polodigital.unita.edu.br e venha ser o protagonista do seu próprio aprendizado. Polo Digital UNINTA EAD. Conquiste seu futuro, de onde você estiver. Se gostou e tem interesse, então vai no link da descrição e saiba mais.